Eles ultrapassaram os muros da escola para resolver um problema crônico do bairro, a falta de educação ambiental. Estas imagens mostram a calçada da Escola Estadual José do Patrocínio, no Parque Leopoldina, tomado por lixo, entulho e mato alto. A imagem de abandono deu lugar a um ambiente limpo e colorido. Isso tem uma importância para toda a sociedade, né? Porque ela vai fazer a diferença, não só dentro do ambiente escolar, mas em toda a sua volta. O projeto começou apenas com a retirada de lixo, mas após identificarem que alguns moradores retornavam para fazer o descarte irregular, começaram a desenvolver também os trabalhos de conscientização. E em pouco tempo, tem sido transformador para toda a comunidade. Com pincéis e tintas, os alunos expressam na parede do colégio mensagens sobre o cuidado ambiental. Com folhetos, eles vão até as casas para espalhar as informações a toda a região. A gente está nesse projeto de limpar essa redondeza aqui, porque a gente está tendo problemas com doenças e estamos tendo problemas com algumas pragas urbanas também, por conta do lixo. Então, a gente tomou a liberdade de limpar essa área e fazer os desenhos, para conscientizar os moradores do pique. Muito boa a iniciativa e que eles continuem fazendo essa parte e procurando orientar os moradores também para ajudar, porque parte também da parte da população do bairro, né? É bom para conscientizar o pessoal, os moradores do bairro também, contribuir a não jogar o lixo ali. É uma iniciativa muito boa. Ao saber do projeto, esta ex-funcionária da escola e moradora do bairro não conteve a emoção. Tem que acontecer isso, para os alunos dar valor também ao colégio, que não é todo mundo que dá valor à escola, não. É uma forma de conscientizar também, porque, de certa forma, as pessoas vão ter em mãos o nosso pensamento. A gente pode estar dando em mãos o pensamento da gente, não o nosso só pensamento, o pensamento de conscientização global. As ações começaram em março deste ano, com 20 alunos envolvidos. Agora, praticamente toda a escola faz parte do movimento. É um trabalho muito gratificante estar sendo, ver que muitos alunos estão se disponibilizando nessa conscientização, né? E ver também a felicidade da nossa escola, da direção e do corpo docente nesse projeto. A preocupação com o meio ambiente começou na horta pedagógica, montada há dois anos no pátio da escola. Eles descobriram que o lixo acumulado lá fora era um motivo para as hortaliças não estarem se desenvolvendo. O lixo, ele está do lado externo. Como que ele afeta a nossa horta? Nós temos o solo. E tudo que cai no solo, infiltra no solo. Então, a decomposição do material orgânico, que é resto de animal, resto de vegetais, perecível, infiltra, né? Quando a água da chuva cai, infiltra no solo e afeta a rega da planta. Ao manipular a terra, os alunos aprendem lições ambientais. Eu aprendi uma coisa muito boa, que eu posso ter minha própria horta em casa, posso influenciar outras pessoas a ter a própria horta em casa. E o que plantam, como cenoura e beterraba, vão para a merenda. Só de não ter algo hortóxico na alimentação, é muito importante para a gente. E a gente está sempre aqui cuidando também, olhando, ajudando os alunos, né? E todo dia a gente olha, molha, planta alguma coisa, entendeu? É muito importante mesmo. A minha disciplina não tem valor, não tem nota. Então, você percebe que é interesse mesmo de estar passando para a população, que eles fizeram panfletagem, para a conscientização de toda a população do entorno da escola. E eu também sou moradora daqui, eu moro na esquina. Então, esse lixo sempre me incomodou. E foi assim, os moradores ficaram muito emocionados com a participação e a iniciativa dos alunos. Eu vou ver. E eu vou ver.